Frente do Barra Ponte, ou seja, você vem na farmácia na cidade de Rico de Playboy Opa galera, canal do Regis na área com mais um vídeo exclusivo Pois é galera, a notícia hoje é sobre o Orochi, mano O Orochi ficou pistola aí nas redes sociais Ele tentou comprar um remédio em uma farmácia lá no Rio de Janeiro Só que a receita da medicação estava em PDF no celular E a farmácia só aceitava a receita em papel, mano Ele ficou full pistola, tá? Vou deixar pra vocês assistirem aí Aí ó, passando na farmácia aqui, ó Querendo comprar um remédio, tá ligado? Pra infecção que eu tô, antibiótico Aí a colega aqui que eu não posso filmar ela Me falou que não tem como me ajudar a resolver meu problema Que eu vou ter que voltar pra casa com a mesma dor que eu tô sentindo Porque a farmácia aqui na Barra da Tijuca, de alto nível Não pode aceitar a receita de um paciente Por causa do sistema deles Então aí, ó Mas aí fica aqui meu registro, valeu? Da falta de responsa aí de vocês Que estão desatualizados, tá ligado? E é isso A farmácia é essa aí, ó Drogaria Arpacheco Valeu? Na frente Na frente do Barra Ponte Ou seja Você vem na farmácia na cidade de Rico, de Playboy Que é a Barra da Tijuca Alô, gerente, hein? Tá divulgado Aí, ó E vagabundo fala Ah, é artista A Barra quer meter bronca Não é isso não É o direito do cliente Cheguei aqui na Drogaria aqui, ó No final da Barra aqui, ó Desenrolei aqui, ó Meu mano José Mano, falou, José E meu mano Luciano O que que era pra ela ter feito lá na outra situação, José? Ela só abriu a receita lá Ela que não soube abrir a receita Ela não soube abrir a receita Porque ele é uma burra Entendeu? Eu fecho a Drogaria nessa porra aqui, ó É o bicho Aí, ó Quem chegar na Olegario Quiser comprar um cigarrinho eletrônico Só falar com ele, porra Arrasta pra cima Arrasta pra cima, porra É o homem Qual que tu quer? Bom, galera Muita gente vem comentando aí Por que será que o Igão tá engordando tanto, né, mano? Eles comentaram sobre isso lá no Podpaw Eu separei o corte pra vocês, velho Ficou até um pouco engraçado Dá uma olhadinha aí, pessoal Eu era magro Eu era gordo já Então, mas Eu era magro Por que que cê tá engordando, velho? Porque O dinheiro Agora, qualquer coisa Eu posso falar assim Eu aperto o iFood E aparece cinco motobus em casa Aí como que não fica gordo, mítico? É tudo tão fácil, né? É, cê aperta um aplicativo aqui Aparece um Outback aqui pra comer Não, sem contar os bagulhos que os caras mandam Não, o cara Às vezes eu tô de boa em casa Aí o cara fala O Igão Mandar uma pizza aí Eu vou falar não, mano Eu não vou falar não Pro cara que quer mandar uma pizza pra mim Verdade Aí ele manda duas salgadas Vai arregaçar de ver Aí eu já comi a salgada Eu tô cheio Aí eu falo assim Eu não vou comer a doce Eu vou comer a doce Aí você olha aquela cocona de dois litros Eu não vou tomar Eu não vou tomar Vou tomar Aí dentro do congelador tem sorvete Eu não vou tomar Vou chupar o sorvete Acabou o primeiro copo Você fala Caralho, tá bom, né? Vou tomar mais um copo Mano, aí eu vou dormir assim Sabe quando você tá passando mal por existir? Aí eu falo Não, não Amanhã nunca mais vou comer assim Amanhã Tem um cara querendo me ver a japonês E eu não vou aceitar Ah, então você vive nesse dilema É foda Aí sobrou o sorvete de ontem Depois do japonês Vou tomar Vou tomar Aí dorme de novo assim Exatamente Aí você já acorda Com o estômago dilatado Zoado Pesado Já acordo almoçando Não tem esse de Ah, comer um pãozinho Não, eu acordo Arroz, feijão e frango Eu não vou ser gordo, cara Agora eu entendi a sua vida Lógico eu vou ser gordo Agora eu entendi a sua vida É uma merda ser magro É verdade, né? Não, mas tem magrelo que é bom Porque ele come pra caralho e não engorda mais Aí esse aí é o maldito que eu odeio Esse é satanista, velho Eu odeio esse cara Por quê? Por quê que acontece? Onde que vai a comida? E aí por isso que magrelo caga grosso Por quê? Mano, ele come e tudo vira bosta Não vai pro corpo dele Não vira nutriente Não vira gordura Vira merda Por isso que tem magrelo Que caga grosso pra caralho Porque ele come Nós que é gordo Nós comemos, comemos, comemos Vira tudo gordura Vira bagulho Agora magrelo Come Vira bosta O cara arregaça O cara caga isso aqui Isso aqui sai do cu dele Já era E continua magro Cai pesado na água O que a água faz Ah, vai tomar no cu magrelo Outra coisa Eu vou em festa de aniversário Eu falo assim Eu vou provar um de cada E quando eu era criança Eu comia até passar mal mesmo Não quero saber Não sei quando vai ter coxinha de novo Eu vou comer essa porra E foda-se E comia pra caralho Nossa, eu amo comer Mas você fica Você fica ofendido Esse tisouro de gordo? Não Porque você é, né? Sim Mas eu fico Por exemplo Uma vez o cara chegou e me falou assim E aí, Gão Tá gordão, hein? Aí eu falei Ih, mano Não, eu falei pra mim Que intimidade é essa? Eu já Não acho que esse cara Tira essa intimidade, hein? Já olhei ele de cima e abaixo assim Tô comendo com o seu dinheiro, porra Nossa, caralho Tô brincando Ah, se fuder, cara Vai se fuder, filho da puta Toma no cu, caralho Tô gordão mesmo, caralho Não, não Tem gente que zoa a nós Achando que a gente vai ficar triste Não, caralho Eu sou gordão A gente tem espelho, caralho Eu gosto de quando me zoa Ei, Mitch, gordão Aí eu zoa do meu estilo Eu faço questão de vir Com o estilo todo cagado Por favor Você não pode perder isso jamais Não, lógico que não Só que Às vezes eu me olho no espelho Eu falo Jesus, quem é esse brother, mano? Pelado? Quem é esse cara? Você já se viu pelado? Não, eu tento passar correndo assim Sem olhar Não, você olha pelado, viado Você vai se julgar tanto Aí eu me olho e falo assim Nossa, quem é esse cara, mano? Aí eu falo assim Foda-se Você tá se sabotando Comendo pizza Você tá se sabotando Caralho Faz o seguinte Vai em frente ao espelho Por exemplo, eu emagreci Eu perdi 30 quilos E tô gordo Eu perdi 30 quilos, rapaziada Vocês acreditam? Só que quando eu tava mais leitão Eu ficava pelado E ficava assim, ó Na frente do espelho Faz assim Faz assim Você vai ver Tudo balançando assim Vai dar uma tristeza Vai dar uma tristeza Bom, galera Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Fala pra mim, mano Você acha que essa atitude do Orochi aí foi certa? Quero ouvir a opinião de vocês Demorou? Tamo junto Até o próximo vídeo É nóis